salve salve eu agora vou escolher um kit pra fazer um rolezinho de domingo, amarelo, vermelho, azuis, preto e branco, só falta os fatcaps agora, que eu vou pegar aqui, esse aqui é o meu favorito, agora a luva e dali pra rua. Chegamos na rua e a minha ideia era fazer aqui em cima, mas os mano ali tão trabalhando, eu não sei se pode dar problema ou não, não sei o que é que tá rolando aqui, mas acho que na real dá pra fazer, que aqui em cima vai pegar bem na cabeçada da BR, então acho que eu vou estralar aqui em cima mesmo, aí escadinha no pente, tem que fazer um pouco grande, né? Não sei se eu faço só uma throw up clássica, acho que vai encaixar melhor, né? Junto com o maninho aí, fazer só uma clássica de azul que eu tenho dois aqui, clarinhos, tipo um branco quase. E aí E aí E aí E aí E aí Depois do contorno eu arrumo, vou preencher tudo primeiro. Vou preencher tudo. 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 É isso. foi preencher tudo. testada. vou preencher tudo. eu tô de shorts. aqui vai caindo. preencher tudo, velho. bora. a terra. a terra prometida. chegamos e chegamos. e chegamos. ai. ai, cheio de água. ai, cheio de água. e aqui, por favor, e eu vou preencher. e aí, eu vou preencher. e aí, eu vou preencher. É, eu vou desossar esse aqui embaixo É o que dá pra fazer Tudo certo Vou fazer de amarelo Vou fazer de amarelo É, eu vou fazer de amarelo Vou fazer de amarelo Agora eu vou pegar outro FET e começar a preencher Eu vou deixar bem marcado mesmo Porque senão não vai ter como preencher tudo É, eu vou fazer de amarelo Foda o meu pé todo molhado aqui É, eu vou fazer de amarelo É, eu vou fazer de amarelo Fazer uma setinha também É isso aí, não tem muito segredo Posso lançar até uns bagulhinhos por fora, né Aproveitar É, eu vou fazer de amarelo 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 Agora eu vou fazer de amarelo Agora eu vou contornar de vermelho Escuro É, eu vou fazer de amarelo 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 Agora eu vou fazer de amarelo Agora eu vou pegar um cheio Para fazer sombra Mas já está encaixado aí Chama aí grandão, hein E aí 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 Aí, sombra tá feita Agora eu vou pegar um azul um pouco mais claro Acho que esse aqui já é mais claro É, mas é pouca diferença, né? Deixa eu pegar esse mais clarinho ainda Deixa eu ficar meio abaixado ali que tem um carro Nem viu Passou sirene Passou sirene Bem distribuído Tá bem distribuído Agora um branquinho Um Lego Tá bem distribuído Tá bem distribuído Tá bem distribuído Tá bem distribuído Tchau 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 E deu E deu Tchau Estar a down style O que é isso?